Boa noite, nação, e a todos que me seguem. Cheguei em 10 de junho no Clube de Regatas do Flamengo. E pra mim foi uma emoção única. O que nós vivemos juntos, o que aconteceu a partir daí, o impulsionamento que nós ganhamos com a participação de cada um de vocês foi algo que me impressionou, que marcou a minha vida, a minha carreira, a minha história. Jamais vou me esquecer do jogo do Atlético Mineiro pra frente e, principalmente, daquele domingo em que todos nós nos reunimos no centro do Rio de Janeiro. Quero aqui tentar esclarecer apenas dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Eu carrego no coração toda a história e toda a participação de cada um de vocês, que às vezes, sem ter de onde tirar, estão ali acompanhando o clube, torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre um...